Colagem Cronos, será que funciona? Será que o Colagem Cronos vale a pena? É um bom produto? Eu vim aqui pra te falar tudinho sobre o Colagem Cronos e tu vai tomar a melhor decisão. Então, fica comigo até o final do vídeo pra te saber mais sobre esse produto inovador que é uma tecnologia francesa. Eu vou te deixar o site oficial, tá? Do Colagem Cronos na descrição e no primeiro comentário. Bom, primeiro deixa eu te falar pra que é o Colagem Cronos. Olha, pessoal, além de te ajudar na tua pele como um todo, linhas de expressão, pé de galinha, bigode chinês, manchas, ele vai restaurar, vai te rejuvenescer de dentro pra fora, tá entendendo? O Colagem Cronos aí é uma fórmula exclusiva francesa. A gente sabe que elas são muito exigentes e ele foi muito testado antes de chegar no mercado e chegar nessa composição. Pra vocês terem uma ideia, ele tem ácido hialurônico, ele tem resveratrol antioxidante, tá? Que além de te rejuvenescer, ele vai prevenir o teu envelhecimento, tá entendendo? Ele também, com essa composição dele, que ele tem um blend de vitaminas, depois tu vai entender melhor. Ele vai também resolver o problema de cabelos e unhas e inflamações no tendões. Ele é um diferencial por isso, porque além de tratar a tua pele, ele vai tratar as inflamações do corpo pra te não envelhecer tão rápido. Tá entendendo que produto é esse, que diferencial do Colagem Cronos? Por isso que ele funciona. Pessoal, o Colagem Cronos, ele não tem nenhuma contra-indicação. Qualquer pessoa pode usar. Só que assim, né? Depende de organismo por organismo ali o resultado. Nos primeiros 30 dias, tu já vai notar muita diferença. Mas vai depender ali também de como é o teu organismo. Se tu pega muito sol, se tu não toma água. Então, faça o uso do Colagem Cronos. E se eu puder te dar uma dica extra, né? Aumente a tua ingesta de água, que tu vai ver que muito mais rápido o Colagem Cronos vai funcionar. Bom, ao adquirir ele, faça o uso dele corretamente também, pra te colher todos os benefícios. Porque ele é um suplemento natural. Vai te tratando de dentro pra fora. E um alerta muito importante, um recado aí que eu queria te dar aqui. Devido ao sucesso do Colagem Cronos, tem muita gente falando dele. Inclusive, eu já vi influência, artista falando dele. Tome muito cuidado, porque tem sites aí que não são oficiais tentando vender ele. E não é o original, não é oficial. O Colagem Cronos não é vendido em farmácia e nem em outros sites. É somente no site do fabricante, tá bom? Então, sim, o Colagem Cronos, ele funciona, tá? Ele vai dar todo o resultado na minha pele. Além de tratar tudo isso que eu tô falando, tu vai ter a sensação de como se tu tivesse hidratado a 24 horas. E tudo isso que eu te falei. Então, visita a página que eu vou te deixar, a oficial, aqui na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Um abraço e fica com Deus!